E aí pessoal, já são 6 horas e 50 da manhã, estamos no terceiro dia, já estamos acordados aqui de novo e já vamos ligar o aplicativo aqui de novo, tá bom? Ontem depois das 10 começou a tocar bacana, então eu já rendi um pouco melhor e eu acredito que hoje vai ser melhor do que ontem e ontem de ontem, né? Então vamos ver como é que vai andar aqui hoje, vamos ligar aqui o aplicativo, pra mim não tem problema nenhum ligar o aplicativo 7 horas da manhã, né? Quando eu trabalhava no Nordeste, a gente saía, era 5 horas da manhã pra ir pra roça, por que que eu não consigo acordar cedo pra ligar o aplicativo 7 horas, né? Então é isso aí, mês de janeiro vai ser esse deserto aí nas ruas e quem quiser manter o padrão, Manter o rendimento, né? Dos meses anteriores vai ter que se sacrificar mais um pouco E é isso aí que a gente vai fazer pra poder conseguir pelo menos chegar ali os 100, 120 contos por dia Até lá a gente vai trabalhando essa conta aí, então show de bola Tony Gardner lá no Rio de Janeiro, ele disse também que vai aderir a maratona A Rua Costa disse também que vai acordar mais cedo pra fazer as entregas E eu tô aqui, irmão, na luta Tamo lá, tamo lá, é nóis, que é nóis Vou mostrar pra vocês que já tô logado, tá bom? Vamos lá E aí, meus filhinhos, tudo bom com vocês? É o seguinte Já são 10 horas da noite, né? Praticamente já tá na hora da nossa live lá, né? Mas eu já tava organizando tudo lá quando tocou a entrega, eu tive que sair e fazer ela Mas daqui a pouquinho nós estamos na... Mas pra dar 10h30 nós estamos na nossa live É o seguinte Hoje foi mais complicado do que ontem que antes de ontem Né? Só que... Muito ruim hoje, viu? Muito ruim Ontem... Ontem eu consegui, depois das 10h eu fiz algumas entreguinhas lá Ainda consegui fazer ainda mais de 70 reais Antes de ontem eu fiz 60 e uns quebrados, né? Hoje é sexta-feira, irmão, hoje foi parado, senhor Muito parado Parado demais Vou até dormir, né? Hoje eu dei uma pausa porque eu não aguentei Fiz 40 e poucos reais de dia, né? Não, fiz 36 reais, parece, de dia Fiz 4 entregas de dia Não sei nem que milagre foi isso, mas tudo bem Eu acho que é devido eu estar muito tempo online e vai... Acaba forçando e vai chamando, né? É assim, pô A lógica do iFood é assim Se você passa mais tempo na rua Você vai receber alguma entrega Agora se você passa menos tempo Menos entrega Eu acho que a lógica segue dessa forma, né? O que que acontece? Mano do céu Eu fui... Hoje eu dei uma pausa que eu não aguentei, né? A tarde fui almoçar Às 3 e meia Fui almoçar lá em casa Acabou que eu dei uma pausazinha lá Desligar o aplicativo Mano, eu acabei pegando no som Acordei, era 6 horas da tarde Aí liguei esse aplicativo Ele veio chamar 8 horas da noite Chamou lá e eu fui fazer essas entregas Fui duas entregas agora à noite Como eu estou com o compromisso de uma live agora à noite, né? Para a gente explicar a situação da... Da paralisação que a gente está organizando Tem muita coisa nova vindo por aí nessa paralisação, tá bom? É bom você ficar atendo aos vídeos Às lives que a gente está programando aí Segunda-feira o Ralph confirmou presença na nossa live, tá bom? Ele já está divulgando a paralisação lá no Rio de Janeiro Eu já mandei o cartaz, tudo certinho, os negócios, tudo, né? O bando, pá, pá, pá As reivindicações, tudo, pá Para ele começar, para ele divulgar para lá Porque segunda-feira vai ter uma live entre eu, o Rodolfo e o Ralph, né? O Ralph e o MP Mano, ele tem quase 10 mil inscritos no canal dele Isso vai dar uma repercussão doida no Brasil todo, né? Isso vai agitar o povo, né? Tá o seguinte, a moral da história Te convido para segunda-feira participar dessa live Vai ser 10 horas da noite, tá bom? Fechado? Beleza Cara, é o seguinte Produzi isso daqui que está aparecendo na tela de vocês Fiz 60 e poucos reais, né? Fiz 6 entregas hoje Para uma sexta-feira está fraco, né? Só que janeiro, cara Janeiro do ano passado Foi muito mais fraco do que esse assim Que a gente tem entrega Bom, né? A gente passava o dia todinho Para duas, três entregas Eu lembro demais Foi atrasado, foi do mesmo jeito Retrasado, foi do mesmo jeito É natural que tenha essa queda para nós A OL não cai tanto, né? Porque a prioridade é para eles Minha revolta com a MyFood A questão das OL é isso, né? Por isso nós temos que acabar com as empresas de OLs Estão curiosos E hoje o puto da vida com nós para essa paralisação Tudo mais é isso aí Vamos aguardar amanhã, sábado e domingo Provavelmente eu estendo até a próxima semana Nessa forma de levantar o score Força ele a subir Pelo menos uma parte Eu vejo que é bom Se vocês saírem comigo Às sete da manhã Ou sete e meia Para sair para trabalhar Ligar o aplicativo Com certeza vocês vão manter Um padrãozinho bom ali de entrega Sabe bom? No mês de janeiro Perito de pandemia Irmão, está sem entrega Você logar ao mesmo horário que antes Você vai Vai cair demais Tem neguinho fazendo 20 reais por dia Aqui em Brasília Entendeu? Então está muito fraco É melhor você se sacrificar mais Passar mais tempo na rua Para ter Bater nem que seja 70 contas 80 contas por dia Para ver se resolve A questão de você pagar suas contas Tem material escolar Tem muita coisa esse mês Para você resolver E se você não se sacrificar Você não vai conseguir Quitar essas contas aí Entendeu? Então Eu decidi fazer essa maratona E até porque eu salgo ganhando Eu posto vídeo E também Acabo Mantendo ali Não o mesmo padrão Que eu tinha batido antes De 150, 250 entregas Mas como caiu bastante Vou tentar manter Nem que seja 70, 80 por dia 80 contas por dia São 30 dias 3x8, 34 Vai dar 2,400 Então é um salário Razoável Dá para ir pagando as contas Então é isso aí Muito obrigado Fica com nós Deixa o link Se inscreve no canal Acabou o vídeo Mano velho Falou meus filhos